Oi pessoal, eu sou a Fabiana Lundin e hoje eu tô aqui com a minha irmã, Poli, do canal Poli Lundin e estamos aonde? No shopping Bosque dos IPs, pro evento de pés que tá tendo aqui. E a gente foi chamada para participar de um evento de pés que tá tendo aqui, muito legal, aqui no shopping. E a gente trouxe a paçoquinha. Olha o amor com ela. Tchanam, olha quem tá aqui. Vem com a gente. Nossa, eu sou muito soco, cara. Nossa, demais. Oi pessoal do canal, também. Beijo. Oi gente. Oi pessoal do canal da Maria Clara. Hoje eu estou aqui no shopping Bosque dos IPs. Tem um circuito muito legal aqui pra cachorrinhos, ó. A gente vai nem passar, ó. Tá brincando, filho? Corre aí nas bolinhas, vai. Aqui é o circuito onde os cachorrinhos brincam, ó. Tem piscina de bolinha, tem um monte de lugar aqui. Aí a paçoquinha tá aqui dentro. Tem um monte de cachorrinho fofo, gente. Dá muito café com o 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 café. Oi gente. Oi gente. Oi gente. Ela é do canal Maria Clara Martinez. Se inscreve lá no canal dela, gente. Isso daqui é a mãe dela. Oi. Ela parece maravilha. Ela parece maravilha. Parece. Muito linda. Aqui tem piscina de bolinha, né gente. Aí tem um lugar assim onde os cachorros passam. Eu não sei o nome. Tem um lugar pra os cachorrinhos pular, ó. Aqui que é o evento que a gente vem, a gente diz que vinha, ó. Tem várias coisinhas. Você vem aqui, entra o cachorro, brinca, tem obstáculo, ó que legal. É bem legal. Cadê o Thales com a Mel? Olha a Paçoca. Ela tá ali com a Fábio. Olha a Mel, gente. Que linda. Vira o barrigão pra mim, viu? Barrigão. Ai, tá com coisa gostosa. Agora a gente vai pegar a água pra passar porque ela tá com sujo. na farmácia. Na farmácia que é por aqui. Ela tá me guiando que eu não sei um dia. Eu conheço super bem esse choro. É. Cara, vocês não acreditam? Eu sou muito fã da Poli. Ai, tô tão feliz. Ela tem um canal, fala aí o nome. Tem. Annelise Calisto. Annelise Calisto. Vou colocar aqui? Deixa eu passar. Eu coloco aqui na tela. Assista lá, gente. Assista lá. Gente, ele é um rompéu. A Poli tem que ver isso. Nossa. Poli. Olha a carinha, gente. Olha a carinha. Eu vou entrar pra pintar agora. A gente tá fazendo origami de gajurinho. A gente só faz a língua tá agora. A gente tá fazendo origami de gajurinho. A gente pode colocar o gajurinho e o narizinho. Gente, eu quero de mim colocar a orelha Gente, eu quero um carrinho pra Mel Se ela caber, eu vou agradecer Olha, gente Agora eu vou colocar a orelhinha e o fucil Agora é o fucil Olha, gente, tá pronto E esse dente charmoso desse jeito? Agora a gente tá saindo aqui dos pets E a gente tá indo pro kart Tem kart aqui, gente Tem kart, tem aquelas camelásticas, sabe? Que tem muitas camelásticas juntas Muito legal Meu Deus Tá, oi Oi Tá chegando Todo mundo aqui na escada, olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, mamãe Lim, lim, lim Lim, 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 lim Gente, eu tô pra direto desse do céu Gente, olha o tamanho desse pula-pula com espuma Tchau Ai O есть Tem ritual Tchau 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 A gente está aqui no pula-pula, arena jump, sem espuma porque vai soltar o outro lado. A gente está toda suada e vermelha, né Fábio, aqui ó, cheio, é arena que tem espuma e também tem... Tá todo mundo cansado de muito, pensa no negócio que nós somos tipo... Gente, olha o meu suor, meu Deus, já era meu rímel, o meu também, eu não estou de maquiagem. Tá todo mundo, todo, todo... Estou preenchendo agora a fichinha para andar de kart, gente. Tem três turmas na nossa frente, cada uns 15 minutos, ou seja, vai mais de uma hora aí para a gente começar a correr. Mas está tudo ok, tudo bem, vamos lá. É importante curtir, né? Agora é a nossa vez! Finalmente! São 12 pessoas correndo. Somos as únicas mulheres, a gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar. Pelo menos isso, a gente tem disso. Vamos lá agora colocar o capacete, essas coisas. Quando você tem bochecha grande, é isso aqui o resultado. Olha isso! Tô ansiosa! Tô ansiosa! Por que lá? Tô ansiosa! Vamos lá! Vamos lá, Carol! Olha ali a pole! Vai pole! Uuuh! Devei! Tô ansiçando! Tô ansiosa! Vamos lá. Nossa, tô exaustas Nossa, tô vermelha Olha isso, até meu conto Olha Éramos 10 ao todo correndo Mas entre nós O pai ficou em primeiro, o Thales em segundo Eu em terceiro O Lucas em quarto e o Nelice Nelice rodou umas quantas vezes Nossa, eu não sei Gente, foi a segunda vez que andei de kart A primeira eu tinha tipo 9 anos Nossa, eu nem nunca andei Gente, é muito legal o kart, é bem grande a pista, é bem massa Hora do pódio Uhul Aplausos, galera Essa plateia tá muito fraca Essa plateia Pose pra foto Pose pra foto Agora a gente tá indo comer Porque a gente tá morrendo de fome Nossa, eu ainda tô vermelha, gente Nossa, olha isso Meu cabelo tá tudo morado, Sorge Vamos pedir Big Mac Eles, BK A Big Mac Meu palo é Diva Ai, que lindo Nossa Por mesão, hein A mãe de colete A Thales de colete também Gente, ela abraçou o meu braço Olha isso Olha isso, gente Olha isso Parece um dedinho Paçoca de vando no shopping Paçoca uma Diva Lady Maravilhosa Foi essa a nossa tarde no Bosque de Zipês Gente, tem muita coisa pra fazer aqui Pode vir Tem a arena jump Que a Fabi foi Tem o kart Tem o negócio de arco É muito massa Tiro, velho De arco e flash A gente não fez esse Tiro a laser Mas a gente passou em frente Arco e flash que eles tinham Muito legal, velho Entendeu? O que mais? Tem o negócio do hoverboard Pra você alugar o hoverboard Cara, tem muita coisa Né, Fábio? E se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se inscrevam no final Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, próximo vídeo Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau